aí pessoal eu vou estar estendido aqui mas eu como estava mostrando pra vocês a máquina que eu reformei toda ela olha aqui embaixo que eu troquei tudo isso aqui eu saquei tudo isso aqui tirei tudo troquei botei novo dei um trato na maquininha deixei ela zerada tá novinha e eu não filmei desmontar ali e tal porque eu esqueci eu vou arrumar isso aqui ó tem duas máquinas eu vou arrumar isso aqui também que também tá vazando tá vazando água também que nem essa que tava por baixo o redentor ali e quando estraga o redentor é porque estraga o rolamento e fica um jogo de estraga o redentor entendeu aí eu saquei tudo tirei botei tudo novo vou desmontar isso aqui hoje vou filmar pra vocês verem desmontando e vou fazer a mesma coisa porque a gente tem que ter duas máquinas se não estragar uma você se fica sem e também tenho duas geladeiras tô reformando a outra lá ó e depois eu mostro pra vocês quando sobra um tempinho a gente faz alguma coisa em casa ó deixa seu like aí ajuda a gente no canal compartilha comenta aí ó e dá a força pra gente aí beleza obrigado a todos bom dia pessoal do youtube tudo bem então eu vou desmontar uma máquina aqui de lavar roupa eu já desmontei uma outra reformei ela só que eu não mostrei desmontando pra vocês né agora vou desmontar essa aqui porque aquela outra minha tava vazando água e essa aqui também né isso aqui também tá vazando água embaixo aí molha toda a casa então ela estraga o redentor estraga o rolamento eu vou desmontar ela e vou mostrar aqui um passo a passo pra vocês tá e vou e vou mostrar como é que faz e daí a outra já já tá pronto já tá lá a gente já mostrou já filmou e já mostrou já tá já tá no vídeo aí a gente vai desmontar depois eu vou sacar fora o motor e o rolamento lá embaixo e daí vou filmar colocar colocar então essa aqui não vai dar hoje aqui vai uma chavinha ó eu não tô com essa chavinha aqui em cima aqui apartamento onde eu moro eu tenho umas aqui umas quantas mas não deu nenhuma certo tá lá no carro eu tenho mas não vou ir lá buscar vou tirar com o alicate aqui o parafusinho aqui e tem os botão aqui da máquina o painel da máquina vou tirar o painel da máquina porque eu vou eu vou reformar ela tá bem ruim aqui ó você pode ver aqui que ela tá bem ruimzinha fica parada no apartamento corrói isso aqui eu vou lixar isso aqui vou pintar então vou tirar esse painelzinho também vou tirar essa tampa e pode montar aqui em cima também para dar uma geralzinha nela porque nós aqui na praia gente eu não tenho tempo fazer isso aqui mas daí como a Isa fez uma cirurgia a gente tá tô em casa cuidando dela a gente tá parado aí eu tô fazendo isso aqui porque a gente manda fazer as coisas aqui e o pessoal arruma a coisa estraga a outra entendeu então é o povo é bem complicado daí eu vou desmontar isso aqui eu mesmo e vou reformar aquela outra máquina ali que eu reformei ela ficou novinha essa máquina que tava parado eu tenho que lavar aí tá beleza essa máquina tava parada e gente eu vou te falar olha só como eu queria sujeira aqui eu acho que é por causa da da maresia e também que a gente não fica muito aqui esse apartamento aqui na praia a gente não fica muito aqui embaixo e ela tava guardada né não tava sendo usada aí estragou a minha aquela eu fui usar essa máquina e daí ela vazou também ali aqui também é a chavinha mesmo aquela pequenininha que eu vou ter que tirar com alicate eu não tô com a chavinha aqui em cima e não tem nenhuma que dá essa daqui é essa daqui é bem pequenininha não dá dá pra tirar com alicate ei gente não chama a gente de porco não viu tava parada essa máquina aqui tá suja tem que limpar e olha de roupa que tu tem que lavar é vai ser feio agora o negócio não é mas é que a gente não tava usando e tava jogada aí aí fui usar certo de ficar parada né ela acaba ressecando o redentor estraga o rolamento também e daí vaza a água e não é só o redentor porque ela tá fazendo um barulho quando o centrifuga e quando ela faz esse barulho aí é o rolamento que tá ruim e sempre quando estraga o o redentor é porque o rolamento já tá ruim e já estragou né o rolamento porque senão o redentor é difícil estragar se o rolamento estiver bom né aqui tem um forca gato me dá uma tesourinha aquela que tu tem lá pra mim cortar aqui já volto aí galera tirar o caninho aqui ó amarrado com o forca gato ou língua de sogra como vocês quiserem chamar isso aqui olha só gente como como suja as coisas meu deus do céu olha só e o problema tá tá sério né gente só com esses parafusinhos ó e eu vou ter que tirar isso aqui porque eu vou pintar ela né daí vou ter que que desmontar isso aqui né fica muito assim um eu eu Essa chave não dá. Quer ver que não dá? Não sei por que vocês... É bem ruim tirar com o alicate. Porque aqui vai ser ruim de tirar. Cadê o alicate? Meu Deus, eu sugiro que tá essa máquina aí. Deus que me perdoe. Como é que pode? Mas eu vou dar um jeito nela, viu? Vai ficar que nem a outra. Mostra outra pra eles lá limpinha. Enquanto eu vou tirando daqui. Aqui tá a outra que ele pintou. Melhor do que tava, né? Ah, que sujou que ele pegou com a mão suja, né? Depois a gente passa um paninho. Lava depois. É isso. Pessoal, eu vou tirar aqui, ó. Tirar essa placa aqui pra... Eu vou pintar esse coisa aí. Vou lixar. Pra não ter perigo de molhar essa placa. Estragar a placa. Essas coisas assim, né? Então... Eu vou tirar essa placa aí, ó. Certo? E essa aqui é a placa da máquina. Bota lá no cantinho da... Aqui é o meu corte das bagunças aqui, ó. Já pintei a geladeira aí, ó. Vou pintar agora essa... Vou lixar. Vou pintar essa tampa aí da máquina aí, ó. Que ela fica aí na praia. Forró aí tudo. E depois eu vou arrumar essa bicicleta também. Eu vou também lixar esse piso aqui do chão aqui, ó. E vou pintar ele. Vou passar um verniz. Que ele é de madeira. Tá meio... Velho. E o dia que eu ficar aí, eu vou fazer tudo isso aí, né? Vem cá. Vou pintar as paredes, arrumar a porta. Quebrou ali. É isso. Olha aí, gente. A gente desmontar aqui. Depois eu tenho esse negócio aqui. Que é de papel. Bota aí num canto. Depois tem que limpar. Eu vou virar a máquina pra... Pra gente desmontar lá embaixo. Ele virando, eu mostro aqui pra vocês. Aí virou. Olha, por tá vazando... A nossa, a gente já lia a máquina. E acaba sujando o chão. Pra eu limpar tudo. Eu vou tirar essa mangueira aqui, ó. E aí eu vou puxar ela... Ela pra cima. E sujou tudo aí, né? Sim. Vai ser ruim porque eu tô desligando. Não devia ter estendido a roupa. Gente, a gente vai... Pausar aqui. Pra dar uma limpada aqui e secar. Pra gente poder fazer o... O desmontagem aí. Porque senão vai... Sujar tudo da casa. Eu vou tirando aqui, ó. Ensinar pra vocês o passo a passo aí. Se vocês quiserem... Reformar a sua máquina. Se não quiser pagar. Mas eu não tô fazendo isso por não pagar. É por o fato de que... Eu tô parado em casa e eu prefiro ficar trabalhando. E também que... A gente manda arrumar as coisas aqui. Os caras aqui eu vou te falar. Uma coisa que é pra outra. E é assim que... Que acontece. A gente puxa aqui o negócio pra cima, ó. Que é esse que segura a máquina. Dá uma batidinha aqui pra soltar o... O coxinho aqui e tira ele, ó. É bem fácil. Eu ponho aqui pra... Até que eu possa ligar o tanque, né. Pra segurar. Agora tu me acha um pano, né. Porque senão é um negócio que vai resbalar. Ali, ó. Vai sujar o pano, né. Pega o pano que já tá sujo. Espera aí que eu vou já. É só pra andar em uma mão pra segurar a máquina. Agora vem a parte ruim. Erguei o tanque. Ele tirou aqui. Erguei as roupas, né. É um pouquinho pesado o tanque, viu. E agora tem que tirar esses... Esse negocinho aqui. Só que isso aqui é tudo engraxado. Vamos tirar isso aqui. Isso aqui não tem problema se entortar, não, viu. A gente direita depois. Isso aqui é tudo engraxado, né. Vai pôr aqui no chão? Não. Gente, agora o que que eu vou fazer? Eu vou ir na oficina, porque... Aqui eu não tenho sacador. Isso aqui precisa de um sacador pra sacar tudo fora daqui, ó. Pra trocar as peças aqui. Só que essa aqui, pelo que dá pra ver, ó. Foi trocada faz pouco tempo. Pelo fato de que aqui é praia. Se fizesse bastante tempo, ferrujava tudo, né. A máquina não é muito velha. Tá tudo bem novinha. Provavelmente eu vou trocar só o redentor ali dentro, ó. Ali vai um redentor nesse tubo aqui. E dar uma arrumadinha no freio da máquina, que é esse aqui. Então eu não vou ter como desmontar aqui. Eu vou ir na oficina, arrumar o sacador com o rapaz lá. E desmonto ela lá, entendeu? Beleza, gente? Eu vou lá levar ela lá. Mas não sei nem que hora é agora, não sei se vou agora. Depois eu mostro pra vocês montando. Mas aqui, pra quem quiser fazer esse trabalho em casa, não vai fazer em casa só se comprar o sacador, né. Mas é bem simples. Desmonta lá que eu não desmontei e tira aqui os parafusos aqui, ó. Os parafusos aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Aí bota, tira esse motorzinho daqui, né. Tira ele pra não estragar. Tira esses fios aqui, desconecta. O relézinho tu tira também, pra não bater e quebrar ele. Aí você põe o sacador aqui embaixo, ó. Vem cá. Aqui vai o sacador que pega aqui, ó. Aqui dá pra mostrar. Ele pega aqui, ó. E saca fora essa parte aí. Que daí sai o eixo pra gente trocar o redentor. É isso daqui, ó. Isso. É bem fácil, gente. Não é difícil uma máquina, não. Se você tem tempo e na crise que tá e você quiser fazer isso, é facinho. E eu vou levar pro rapaz lá pra sacar pra mim aqui. E vou trocar o rolamento e o redentor e fica novinha a máquina de novo. Aqui lá eu troquei todo o conjunto porque já tá enferrujado. Nós tava usando aquela máquina isso tem um tempo, né. Fazia. Essa aqui como tava parada, tá. Ela ficou mais conservada. Beleza, gente? Deixe seus comentários aí, seu like. E depois nós voltamos aí montando a máquina de novo. Falou, gente. Aí, pessoal do YouTube. Então, vamos usar um vídeo aqui pra explicar como é que você faz pra trocar o motor ou a embreagem da máquina. Quando tiver ruim. E eu vou mostrar aqui primeiro. Ó, isso aqui é branco, né. Isso aqui é em card. E suja muito isso aqui. Daí é o... Não adianta se limpar. A gente morre na praia. Não adianta se limpar que não limpa. Aí eu passei uma tinta preta em cima. Só não nichei e tal porque é pra nós mesmos e eu não tenho esse tempo. Eu cheguei agora do trabalho, tá. E... E vou montar a máquina aqui. Dei uma limpada por dentro. Geral nela. E vou virar aqui pra vocês verem. Aqui vai a parte da embreagem, né. Motor, embreagem da máquina, certo. Aí o que que acontece. Deixa eu tampar nem pra limpar. Pera aí. O que que acontece. Se você quer reformar a sua máquina. Se não quer pagar. Primeiramente você vai ter que comprar um sacador, né. Um sacador pra sacar isso aqui. Aí o que que tu faz. Tu tira esses parafusos aqui. Tu tira o tanque de lá primeiro, né. Que eu vou montar lá agora. Vocês vão ver como é que faz pra montar e pra tirar também. Tira esses quatro parafusos aqui, ó. Tira esse motor aqui. E tira essa polia e saca isso aqui pra cima. Aí aqui embaixo vai ter essa peça aqui, ó. Essa peça aqui que é a embreagem da máquina. Essa aqui. Aqui dentro vai um rolamento. Em cima vai um redentor. Aí você compra um sacador. Eu não comprei. Eu paguei pro cara trocar pra mim o rolamento ali. Porque o sacador é cem reais cada um. É dois sacadores. Vai duzentos contos. E é só pra arrumar a máquina minha mesmo. Então eu não comprei. Aí eu paguei pra ele trocar e eu montei ela aí. Tá tudo montadinho aqui. Você desmonta aqui, ó. Aqui os fios ficam provavelmente no lugar. Por exemplo, tira esses fios aqui. Tira os outros ali. Você vai saber que esses é daqui. Porque o chicote já fica certinho, né? Aí você saca tudo isso aqui fora. E troca lá o redentor que vai lá nessa parte da máquina lá embaixo. Tá? Eu botei silicone pra não vazar mesmo. Porque eu montei aquela outra maquininha que nós temos ali. E a outra maquininha acabou vazando, né? Aí eu tive que tirar tudo fora e não botar silicone. Não é recomendado botar, mas é bom botar porque às vezes dá algum probleminha e vaza. Aí monta de novo isso aqui tudo, ó. Aqui é a embreagem dela. Tudo novinho. Botei tudo novo, ó. Monta isso aqui tudo de novo. E vamos à montagem da máquina lá agora. Eu vou levar lá e vou... E vou montar a máquina lá. Porque a mulher tá com um monte de roupa suja. Tava só no meu ouvido. Dá um alicate. Ó, pessoal. Aqui isso aqui é assim mesmo, ó. Tá sujo, mas tem que deixar assim porque a gente põe graxa. Pra... Porque esses ferros aqui enferrugem. Por causa da... Da praia aqui, né? Isso é enferrugem. Daí tem que pôr... Pôr graxa. Senão... Ferrugem é tudo. Eu vou trocar essas pecinhas aqui. Se tiver ruim, se quiser trocar, você troca. E senão, não troca, né? Você que sabe. Essa pecinha que segura o coxo da máquina. Pra... Jogar pros lados. Vou prender aqui e depois eu boto o coxo aí. Você pode trocar ou não trocar. Critério seu. Certo? Eu prefiro trocar. Que fica tudo novinho. E dura mais tempo. Aqui um até já arrebentou no tiral. Vou te mostrar a praia aqui pra vocês. Ó aí. Com aquele troco. Admirar a paridade. Esse tá osso. Esse aqui, bro, tá osso de sair daqui. Ele tem uma buchinha embaixo, né? Vamos jogar o tanque da máquina aqui dentro. Vamos jogar o tanque da máquina aqui dentro. Deixa eu ver onde é que tá o cano. É aqui, né? A pessoa atrás dessa parte. Vamos lá. Ah, pronto. Tem que tirar de novo. Esqueci de botar esse negócio ali. Suja do negócio. Tem que deixar porque isso aqui é graxa. Tem aqui. E a graxa junta essa sujeira toda aqui. Tem que tirar de novo. Agora vai engraxar o chão, né? Só que dá pra gente dar uma limpadinha nisso, né? Vamos lá. Vamos lá. Olha aí de roupa que tem pra lá. Meu Deus. Me asso a porta com a lamp. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Fica mais fácil para mim depois botar o tanque. Aqui tem esse negócio de uma coisinha que ficou ali. Vamos puxar esse aqui também. Agora vamos aos coisinhas. O negócio aqui é o seguinte. a gente põe aqui ó, aqui no buraco que também tem graxa porque tem que ficar engraxado, bota o negocinho aqui, vira ele para um lado e larga, todos eles a gente faz a mesma coisa, tudo cheio de graxa, você viu que se você tem só uma pessoa e você precisa fazer, você faz, você engancha eles aqui ó, deixa enganchadinha ali depois só puxa para cima, senão tu não consegue erguer o tanque e colocar o negócio ali, aqui ele fica suspenso nos outros e esse aqui fica mais leve, aí você encaixa aqui, torce aí ó, encaixa no lugar, agora é o outro aí o que está pouco? é, esses novos aí estão muito frouxos, mas vamos usar o caninho aqui vou tirar isso aqui, vou colocar, mas está quente aqui, não tem ventilador na cozinha ali ó, aquele que estava sujo, eu lavei, só que ele fica com as manchinhas e não sai por isso que eu pintei de preto esse coisa aqui ó, por causa disso aqui os encaixes ó, vem tudo certinho pessoal, aqui os encaixes é tudo certo um para o outro, então não tem o que você montar errado esse aqui é lá na placa lá em cima e aqui vai o o caninho que é do espiro de água por quando coloca ali o do espiro de água por quando coloca o amaciante, daí o problema é que esse caninho aqui agora é que não tem onde eu vou prender ele aqui que tem o rebite que eu não sei porque colocaram esse rebite mas não tem o que você foi isso aí não vai entrar, não vai levar o furo tem o que eu vou levar o furo tem o que você fez então Aqui é esse fio terra Que vai aqui Pega a chavinha pra mim Qual a chavinha? Pequenininha pra botar esse parafuso Já volto aí Voltamos Você aperta o fio terra aqui Eu já tinha deixado o parafuso aqui Pra não perder o parafusinho Tinha que ver pra não deixar solto Essas coisas aqui Esses fios Vai ficar muito frouxa As fotos da outra máquina eu prendo Olha aí As manchinhas que eu ia falar É mancha não sai Estou pingando su Aí a gente encaixa aqui na frente Essa parte da máquina E aqui atrás vai os parafusos Sabe onde estão os parafusos? Aqui Mas é essas É, tu tinha deixado todos aí E agora? Então vamos aqui Daqui de cima Seria essa Aqui é manchado Aqui é manchado, né? Não sai Não sai E não é pra vender a máquina, né pessoal? A máquina é Pra gente mesmo Só consertar o importante Que ficou Tudo novo agora Motor Tudo Quando ela tiver montadinha Eu volto aqui com vocês Tá bom? Valeu Aí Vou colocar o painel aqui da máquina Aqui não tem Não tem Não tem erro Esses Esses painelos O fio tá tudo aqui Fica tudo certo Aqui os fios Não tem como Não tem como pôr errado É uma resticote lá embaixo Agora ele ficou meio curto, né? Ô Jesus Encaixa aí Que coisa É Embaixo Tem que encaixar mais isso daqui Não Gente, ficou bem curto Eu vou ter que soltar isso aqui Depois nós começa o vídeo de novo Porque Nós continuamos o vídeo Aí pessoal Deixa o seu joinha aí Pra ajudar nós Do canal aí Tá? Inscreve-se Compartilha o vídeo A maquininha aqui Tá funcionando já Ó A mulher não quis continuar filmando Eu só botei a tampa aqui A tampa aqui Agora Tá funcionando Ó Ó como ela tá bem quietinha Não faz barulho Ó A máquina quando ela faz barulho É porque o rolamento A máquina não faz barulho Tá bem silenciosa Eu enchi de água só Com sabão Pra dar uma limpada Agora bota no enxague Que ela vai bater bastante E não vai fazer aquele barulhão Quando a máquina tá fazendo aquele barulhão Porque o rolamento tá estourado Tá gente? Muita gente usa 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 com o rolamento estourado Daí estoura o redentor também E não adianta Porque aí faz barulho Incomoda os vizinhos Sei lá E você não sabe o que que é Bote bater aí pra ver Tem que filmar Bota a máquina Jogar fora a água Ah Pra centrifugar Eixi Centrifugar Aqui Deixa ela Jogar a água fora E vai girar Ela vai girar silencioso Eita Ela sujada É Queria jogar a roupa direta Não é Toma esse aqui também Não Espera aí Que tá soltando a água ali E é isso aí gente Ah Eu não faço essas coisas não Jamais eu faço Porque eu não tô fazendo nada agora Minha mulher tá aí Coloperada Tô em casa Aí eu arrumo Porque é melhor A gente manda arrumar Os caras arrumam uma coisa Estraga outra Eu tinha uma máquina nova aí Mandei arrumar a placa Estragou de novo a placa Mandei arrumar de novo outra coisa Estragou outra coisa Mandei a placa de novo Aí desisti Peguei E joguei fora E era nova a máquina Porque as placas das máquinas novas É muito caro né Daí a gente vai comprar uma placa Gasta mil reais Dois mil se comprar a máquina E é isso aí gente Então tem essa máquina aí Tô com duas Tô com duas geladeiras Tô arrumando a geladeira ali Vou mostrar a foto pra vocês Vai comprar uma chácara pra fora Vai levar aquela geladeirinha Deixar lá Aqui é uma máquina também Mostrar a praia aqui Até que a máquina vazia aqui Novamente né Mostrei antes Eu mostrei de mão Pra quem não viu Olha que lindo que tá hoje Tava bem nublado de manhã cedo Às 10 horas Tava bem nublado Aí abriu um sol Esquentou Olha que legal que é aqui Vamos mostrar aqui A rua E tem um restaurante na Esquimpa Que é o que é isso Olha que lindo Olha aí pessoal Olha a máquina Ela não faz barulho pra bater né Quando ela tá aquele barulhão Que faz tudo na casa Às vezes a máquina É porque tá estragado o rolamento da máquina Olha isso aqui gente Uma hora que eu tiver um tempo Já encarnou alguns dias Vou pegar isso aqui Vou Deixar tudo isso aqui Vou pintar Pra deixar zerado daí Isso aí pessoal Deixem seus comentários aí Deixem seu like aí Ajuda a gente no canal Pra fortalecer o canal E dar uma força pra nós Obrigado a todos